Curso de Direito A missão deste curso é formar bachareis independentes, emancipados, engajados no projeto de construção do Estado Democrático do Direito Brasileiro, capacitados a exercer competentemente qualquer profissão jurídica que escolherem. A Faculdade Arquidiocesana de Corvelo, através do curso de Direito, se propõe a exercer a função de contribuir para a emancipação do indivíduo, promovendo-lhe cultura de qualidade para lhe permitir exercitar a vivência democrática, constituindo-se assim em um verdadeiro polo produtor de cidadania. A Faculdade Arquidiocesana de Corvelo conta com o curso de Direito, curso esse novo, recente, mas que vem desempenhando a contento a sua missão no sentido de proporcionar aos seus alunos e alunas uma formação jurídica de qualidade. Para tanto, conta com um moderno núcleo de prática jurídica, onde os nossos alunos terão a oportunidade de formar-se nas várias carreiras jurídicas. É a preocupação do núcleo de prática jurídica poder possibilitar também à nossa comunidade acesso à justiça. Para tanto, dentro do núcleo de prática jurídica, contamos com a presença de um escritório modelo, onde os nossos alunos e alunas, já a partir do sétimo período, passarão a atender as pessoas carentes que vierem até nós. Nós vamos ter a possibilidade de aplicar na sociedade o que a gente vem aprendendo, o que a gente vem estudando e na sala de aula. A escolha da Fac, principalmente em relação ao curso de Direito, que eu sempre quis fazer, se deu em função da sua missão, ligado ao valor humano. Como pessoa de ciências humanas, que eu sempre fui, era esse o curso que eu queria fazer e era essa faculdade que eu queria estar. A realidade nossa, não só aqui em Correio, mas regional, sistematicamente mudou com o advento da Faculdade de Ocesano de Correio. Estudar na fac, em uma instituição com a tradição que nós temos, é de algum modo se preparar adequadamente para os desafios e para a vida. Faculdade Arquidiocesana de Corvelo. Educação de qualidade e excelência humana.